Bom dia, bom dia, boa tarde a todos mais uma vez aqui no meu trabalho para falarmos da Palavra de Deus. Mudamos o horário, estamos no verão, há muito trabalho, graças a Deus. Estou aqui no meu trabalho para fazer rapidinho essa live, para que os irmãos não deixem acompanhar Romanos 12, capítulo Romanos 12. Aqui está falando dos dons, mais uma vez Paulo fala dos dons em Efésios, em Coríntios e agora Romanos, vem com alguns dons. Primeiro Paulo nos chama a atenção para falarmos do nosso corpo, como apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo não é igual algumas religiões usam de sacrificar os seus próprios corpos. Aqui, quando fala do corpo, está falando da igreja, qual é o seu sacrifício, um sacrifício vivo para um culto racional. Porque muitas vezes nós deixamos de cultuar o Senhor, deixamos de elevar nossas vidas ao altar de Deus, porque estamos trabalhando, ou porque estamos cansados, porque estamos dormindo, porque temos que arrumar casa. Mas o nosso corpo como sacrifício vivo é a igreja, cultuar no Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E Deus vai providenciar todas as coisas na sua vida. Então, um culto racional. Não conforme isso com o mundo. O que é conformar com o mundo? Se eu converto, se eu aceito Jesus, eu tenho que ter uma transformação de vida, né? Então, eu não posso me conformar com as coisas deste mundo. Eu tenho que ser diferente. Por mais moderno que eu seja, por mais menos obcecado, eu preciso ser diferente. A minha postura diante da sociedade, diante do mundo, ela precisa ser diferente. E eu preciso apresentar a Deus o meu corpo, ou seja, a minha igreja, como um culto racional, um culto cheio de fé, de alegria, de amor, de perseverança, né? Aqui nós falamos também da mente renovada, a mente de Cristo, né? O que é a mente de Cristo? A mente que excede todo o entendimento. Que eu não posso pensar como homem, pensar como a pessoa que eu sou, mas pensar com a mente de Deus. E muitas vezes eu digo assim, o que é que Deus faria? O que é que Jesus faria no meu lugar? Se fosse Deus que respondesse ou pensasse, o que é que ele estaria pensando? Então, ter uma mente renovada através do Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo fala também no capítulo 12 de Romanos, nos diferentes dons, né? Nos diferentes dons, aqui fala do dom de ministrar, né? O que é o dom de ministrar? De pregar a palavra, de ensinar a palavra. Há muitas pessoas que querem pregar a palavra, mas não tem o dom de ministrar. Então, ele usa a letra, ele pega a letra, ele vai na internet. Não é errado ir na internet buscar alguma mensagem. É errado você copiar tudo na íntrica e ler. Então, não é errado você ter uma ideia, né? Eu assisto muitos vídeos, pastores, amigos meus, essas mensagens romanas. Eu tenho assistido bastante vídeos do Marco Botelho, tenho aprendido bastante com ele. Então, o que é isso? É ministrar através do Espírito Santo. Porque aquilo que eu aprendi, eu não vou falar na íntegra A, B, C, D, F, G. Não, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me direcionar para que eu faça diante de Deus, né? Então, aqui o Dom Paulo fala assim, se é para ministrar, que ministre. Se é para ensinar, que ensine. Se é para exortar, que exorte. O que é exortar? Corrigir, por num plumo certo. Olha, você não podia fazer assim, você pode fazer assim com amor. Exortar e corrigir com amor. Se é para repartir, que você reparta, que você tenha misericórdia. Muitas vezes eu tenho duas camisolas, ou três camisolas, e alguém precisa, eu dou. Às vezes eu tenho alguma coisa que eu não uso, eu dou. Nós não temos que dar uma coisa velha, estragada, mas é uma coisa que seja usada pela pessoa. Então, é misericórdia, repartir aquilo que eu tenho, né? Se eu tenho um litro de leite, alguém precisa de um litro de leite. Se eu tenho um medicamento, alguém precisa de um medicamento. Eu tenho que ser misericordioso com as pessoas, né? E depois Paulo fala sobre a caridade, sobre o amor, né? O amor verdadeiro, o amor cuidadoso, o amor que abençoa e não amaldiçoa. Quantas pessoas dizem que amam, I love you. Quantas pessoas dizem eu te amo de boca pra fora. Eu falo, eu raramente digo eu te amo, muito raramente. Mas eu digo com sinceridade. Porque quando nós amamos, nós temos que amar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e dizer que eu amo de verdade. Eu amo com prova de amor. E essa prova de amor eu não dou no meu palavra, mas eu dou nos meus laços, no meu cuidado. Quando você ama, você cuida, você zela, né? E o amor é pra abençoar e não pra amaldiçoar. Quantas vezes eu vejo pessoas amaldiçoando pessoas, pessoas amaldiçoando a comida, pessoas amaldiçoando o seu trabalho, pessoas amaldiçoando a sua família, a sua casa, nessa praga desse menino, nessa peste dessa mulher, esse diabo desse homem. Pessoas que amaldiçoam a sua família, não abençoam o seu alimento. Quantas vezes nós precisamos de abençoar o nosso alimento? Quantas vezes nós precisamos estar em comunhão com o Senhor e não estamos? Então a palavra diz aqui em Romanos que nós devemos ter um amor verdadeiro, um amor caridoso, um amor em atos e não só em palavras. E nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Mesmo aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos tratam mal, aqueles que agem com dificuldade, nós devemos sempre abençoar, abençoar nossos inimigos. E eu falo muito isso na igreja, a melhor forma de nós amarmos alguém é orando por elas. A melhor forma de nós amarmos alguém é orando por elas. Quando você ora pra pessoa, você nem ora muito. É como é, abençoa fulano, tirando as lutas de dificuldade. Depois você orou, outro dia você vai abençoar fulano e tá passando por isso, tá passando por aquilo. Abençoa fulano e depois sua oração vai crescer. E Deus vai mudando. E muitas vezes Deus não vai mudando aquela pessoa que você tá orando, mas vai mudando você, a maneira de você olhar pra aquela pessoa. E você se torna, como nos donos aqui que Paulo fala em Romanos, misericordioso. Então você passa a ter misericórdia daquela pessoa e vê que ela precisa de ajuda, né? Essa semana mesmo aconteceu comigo um caso, uma pessoa me tratou mal, uma pessoa que eu gosto, mas me tratou mal, mal. E eu fiquei tão perplexa assim que eu nem sequer respondi. Eu falei, desculpa, me perdoa, tô indo embora. E fui embora e fiquei com uma raiva na hora, fiquei mesmo triste. Vou cortar do Facebook, vou te tirar o número do telefone e tal. E depois o Senhor tocou no meu coração e eu falei, não, vou orar por ela. E comecei a orar por essa pessoa, passou a noite, eu mandei uma mensagem, eu falei, peço perdão se eu fiz alguma coisa que te chateou, que te magoou, mas nós somos falhos, né? Ela ainda não respondeu, mas tá tudo bem, né? Eu tô orando por ela e é assim que Deus ensina a amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos maltratam, amar aqueles que nos fazem mal. Porque o Senhor tem esperança de vida eterna, não só pra nós, mas pra todos, né? A palavra diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus age com sabedoria, Deus age com entendimento, para que nós possamos estar cheios da graça, cheios do Espírito Santo de Deus. E esta é a palavra do Senhor pra você, que o Senhor te dê graça e paz, que você exerça os dons espirituais na sua vida, que não deixe as coisas passarem, mas leia o capítulo 2, principalmente essa parte dos dons, de termos uma mente cauterizada pelo Senhor, um coração bondoso, um coração de paz. Que Deus te abençoa, que tenhamos um longo e maravilhoso dia pela frente. Não esqueça, você é impressão digital de Deus, de Deus. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso trabalho, nossa vida secular, nossa família, nossos amigos, nossos inimigos. Repreenda as dificuldades, as cistezas, as lutas e põe Tuas mãos de poder sobre nós. Ajuda-nos a ser melhores, Senhor, amando-nos, amar os nossos inimigos, amar nossos amigos. e termos a mente de Cristo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã com o capítulo 13. Está acabando, mas está bom, né? Beijo.